Vamos para o resumo da sexta-feira. Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui eu falo é Alan Frutuoso. Hoje saiu a notícia de que a China prendeu uma repórter da Bloomberg na segunda-feira e deixou ela quatro dias sem paradeiro conhecido pela emissora, pelo jornal, pelo veículo de imprensa Bloomberg, que inclusive o dono, o próprio Bloomberg, ele iria ser o candidato no lugar do Biden, ele tentou ser o candidato de esquerda nos Estados Unidos e não conseguiu, mas vejam só, ele é voltado para o mundo dos negócios, mercado, liberal. E acabou tendo aí a repórter presa em Pequim e está presa ainda, baseado na lei de segurança nacional, de conspirar contra a ditadura chinesa, um jornal, o Apple Daily, também foi fechado em Hong Kong, que também está sofrendo aí a lei de segurança nacional chinesa, é o endurecimento da ditadura de Xi Jinping. Vou deixar essa notinha aqui logo no início para vocês. E a Argentina, mais uma vez, vai com a pauta do... A gente não pode falar as palavras aqui no YouTube, vai com aquela pauta que visa tirar as crianças vivas de dentro do útero das mães com até 14 semanas de gestação. Eles dão um nome bonitinho para isso, eu dou outro nome, se eu der esse nome o YouTube não vai gostar. Mas o fato que essa lei foi aprovada, com uma margem muito pequena, diga-se de passagem, mas foi aprovada na Câmara Argentina e agora vai para o Senado, inclusive com 40% de chance de reversão. Então a coisa não é tão boa quanto 2018, quando eles também aprovaram na Câmara, mas foi derrubado no Senado. O Alberto Fernandes está doido para que essa lei seja aprovada. Vale lembrar que o Senado é presidido pela vice-presidente do país, que é a Cristina Kirchner. É um regime semelhante ao que é parecido lá nos Estados Unidos. Então, para pautar isso no Senado o mais rápido possível, é óbvio que a Cristina Kirchner vai agilizar essa votação no Senado. Espero que... o bom senso espera que isso seja barrado, essa temeridade, esse ataque contra a vida seja barrado no Senado. Agora, o que é mais chocante é a comemoração. No grupo pequeno, em dicas de passagem, a militância muitas vezes é feita com um grupo pequeno, mas é um grupo pequeno que faz barulho. Por que eu estou falando isso? Teve uma manifestação em São Paulo pelo Fora Dória na última terça-feira, teve gente reclamando, ah, mas tem pouca pessoa, a pessoa está fazendo carnaval. Meus amigos, militância é isso aí mesmo, a maioria está vendo a Fazenda, Big Brother, né? Essa pequena maioria que vai colocar pressão e vai interferir nas coisas. assim como a militância esquerdista fez lá na Argentina, né? Obviamente, porque é muito mais fácil, porque eles estão no poder, mas foi um pequeno grupo que comemorou, né? Parecia que eles estavam comemorando a Copa do Mundo, né? A morte dessas crianças aí com a gestação de até 14 semanas. Vejam as imagens absurdas. Aélicia a votação queо nomination se Carolina está casos de 131 votos afirmativos. Aélicia a Denver. Então, você vê a alegria dessas militantes com uma coisa tão horrenda, tão absurda, que não deveria ser, pelo menos do meu ponto de vista, impensada em qualquer situação. Há ainda quem defenda em determinados, diante de algumas circunstâncias. Não vou nem entrar nesse debate aqui, eu sou completamente radical contra isso. Mas a alegria dessas pessoas deixa claro o motivo a quem eles estão servindo. Então, fica aí agora a esperança de que o Senado argentino barre essa intenção de aprovação, esse projeto de lei que aprova. E vai lembrar que a América Latina, pouquíssimos países, tem aprovação liberada. Você chega lá e quer fazer a extração, vamos usar esse termo, da criança uruguaia, um deles, por exemplo. Mas há pouquíssimos países, se não me engano, são cinco países que têm essa aprovação em toda a América Latina. É a degradação moral e econômica que vão afundando a Argentina cada vez mais. Mas a sexta-feira não ficou só com a Argentina e o cenário internacional. Tivemos vezes ruins aqui para quem defende a aplicação da lei contra marginais. E o Lula é conhecidamente um dos maiores bandidos da história desse país. É o maior bandido da história do Brasil. Condenado, inclusive, já em segunda instância, terceira instância. Só que ele tem muitos processos. E dentro desses processos que o Lula já foi condenado, tivemos hoje o revés para o Lula na Sexta Vara Federal de São Paulo. O juiz Diogo Paz Paulo, da Sexta Vara de São Paulo, ele arquivou o caso em que o Lula responderia por tráfico de influência, no caso da Odebrecht, conseguindo favores para a Odebrecht. Em 2011, o juiz entendeu que, como ele já não era mais agente público, não houve esse tráfico de influências do Lula, então ele acabou se beneficiando, tendo esse processo arquivado. E quem acabou beneficiando o Lula também foi o Supremo Tribunal Federal, com a ajuda do Cássio Nunes, o novo integrante da corte que ficou no lugar do Celso de Mello. Hoje, numa votação que foi pedida pela Procuradoria-Geral da República, para poder validar o depoimento do Palocci contra o Lula, no caso a delação premiada do Palocci, no caso do imóvel do Instituto Lula, o Palocci delata como a Odebrecht beneficiou o Lula, no caso do imóvel, e simplesmente houve um revés, eles mantendo a decisão de que a delação não poderia ser usada, algo que tentou ser recorrido pela Procuradoria, encabeçada pelo Ares, mas o próprio Cássio Nunes votou a favor do Lula, dizendo que o depoimento do Palocci não poderia ser usado, tem aquela questão da delação ser feita antes, ser feita depois, enfim. São os trâmites jurídicos que inventaram, no meio do processo da Lava Jato, para poder invalidar algumas relações. E aí, infelizmente, o Cássio Nunes acabou beneficiando o Lula, acabou dando maioria para o ex-presidente Lula. Também temos a questão do Senado, o Senado Federal que está na briga agora pela sucessão, na Câmara já tem o candidato do presidente, que é o Arthur Lira, do PP, mas no Senado parece que o presidente vai apoiar mesmo o Rodrigo Pacheco, que é o candidato do Alcolumbre. Eu trouxe isso na semana passada aqui no canal, que o Alcolumbre e o presidente Jair Bolsonaro são amigos, inclusive o Alcolumbre, ele muito provavelmente vai ocupar o lugar do general Ramos, no ministério, lá na articulação, então provavelmente o Alcolumbre já foi sondado aí essa semana, para ocupar o cargo de ministro do presidente Jair Bolsonaro, e o presidente vai ajudar aí a aprovação do nome, da votação aí, da eleição de Rodrigo Pacheco, lá de Minas Gerais, para poder vencer e ser o sucessor do Alcolumbre, que vai ter aí muitos, muitos concorrentes, inclusive o Cajuru está na briga, o Cajuru disse que já tem 19 votos, o Cajuru que foi eleito pelo Partido Socialista, e agora mudou, mudou de partido aí no meio do mandato, mas tem muitos concorrentes, inclusive o PSD tem nomes também, vamos ver como ficará essa briga, porque essa briga será fundamental, nós estamos falando aqui do presidente do Congresso. Houve um erro muito grande no passado, e parece, aqui a minha análise que eu faço essa questão, que o erro está sendo repetido agora, em 2020, e será repetido em 2021. Isso aí trará mais um engessamento das pautas dos últimos dois anos de governo, que devem ser melhores do que o que a gente já conseguiu entregar até aqui. E muito se fala que o governo não conseguiu entregar tudo o que ele queria nesses dois anos, muito por conta do Congresso. Então, se a decisão, se a articulação não for feita de maneira correta para colocar as peças-chave a favor do governo lá no Congresso, agora, teremos mais dois anos aí lamentando do Congresso, travando a pauta do governo. Então, é muito importante ficar atentos quanto a isso, tá bom? Volto a ressaltar aqui a promoção da livraria do canal Vista Pátria, está aqui o primeiro link, é só você olhar no comentário, aí tem o link da livraria, e tem o link também do curso Nós Somos Ocidente, o curso que fala da formação da civilização ocidental, que você pode adquirir e parcelar em até 12 vezes, o curso custa apenas R$ 180, estamos no segundo módulo, o curso terá cinco módulos, que fala desde a origem das civilizações até os dias atuais, o curso é ministrado pelo professor Eduardo Vieira, que tem o quadro Cultura e Verdade aqui no canal, não deixe de adquirir, é só você clicar no link e será redirecionado lá para a página para fazer a adesão, tá bom? O link está aqui embaixo no primeiro comentário, e também na descrição desse vídeo aqui, quem puder ser um apoiador do canal, ainda tem a conta e tem o PicPay aí embaixo para poder ajudar esse canal, esse trabalho jornalístico aqui. Até a próxima, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma